E a gente vai levando aqui o nosso balanço geral, inclusive falamos do sol e eu quero falar que hoje, sabe o que vai acontecer? O eclipse anular, né? A gente vai falando aqui de tudo, do sol, da lua, de tudo, então a gente aproveita pra falar que vai ter hoje. E pode ser visto, hein? Durante o pôr do sol, a Manuela Scala, que é craque nesses eventos, né? Ela já tem todo o equipamento, né Manu? Já tem toda a estrutura. Ó, tô dizendo? Parece até que eu tava adivinhando, Manu. Eu nem sabia que você tava com esse óculos poderoso. Você vai usar? É, ficou massa, Manu. Combinou com o seu look. Me conte aí, me conte. É porque, Ana Paula, não adianta querer ficar olhando pro sol assim, a olho nu, porque é arriscado. E também, você não vai conseguir observar como deve, né, esse eclipse solar. É a segunda vez que acontece este ano, mas hoje é a primeira, que aqui no interior do estado, a gente consegue fazer essa observação. Então, se for olhar no sol, pro sol hoje, no pôr do sol que isso vai acontecer, esse eclipse solar, só com óculos como este, viu? E quem vai explicar pra gente como é que acontece esse eclipse agora, que não é um eclipse total, é um eclipse parcial. A gente tem até uma ilustração aqui de como vai ser isso hoje ainda. O Marcelo Oliveira tá aqui com a gente, presidente do Clube de Astronomia, vai dar todos esses detalhes. Olha aí, é só uma pontinha do sol, então, que vai ser coberta pela lua. É isso? Boa tarde pra você. É assim, esse eclipse acontece durante a lua nova, né, e algumas regiões do mundo, notadamente vai ser que, nesse caso, vai ser na América do Sul, lá no Chile e na Argentina, vão estar observando o eclipse anular, ou seja, a lua na frente do sol, não é deixando só uma brechazinha em volta, uma linha em volta. Pra gente aqui, nós não temos essa felicidade. A gente vai ver só o eclipse parcial, um pedacinho muito pequeno, menos de 10% da área superficial visível do sol vai estar coberto pela lua. Mas, mesmo assim, é um fenômeno interessante pra gente observar, né, e a gente tem que ter os cuidados necessários, porque muita gente vai tentar olhar diretamente pro sol. E se tiver um binóculo, um aviso sempre que dá pras mães e os pais em casa, não deixar as crianças pegarem o binóculo, o telescópio, nesse momento, é pra olhar pro sol, porque elas vão perder a visão. É muito arriscado. Então, tem que estar com todos os cuidados, né, e a gente vai, nós vamos estar distribuindo esses óculos gratuitamente. A gente vai estar hoje lá na ponte Alaí Ferreira, ali. Então, tem essa programação hoje, esse encontro, pra que todos possam observar de forma segura esse eclipse. Isso, pra observar com a gente, quem quiser, a gente vai estar na ponte Alaí Ferreira, né, a ponte Mocaiba, ali embaixo, onde passam as bicicletas. A gente vai estar ali pra poder acompanhar o pôr do sol. E quem quiser acompanhar, pode tentar acompanhar também, mas desde que faça com segurança. Tem um filtro de soldador número 14, que permite observar com segurança o sol. Então, e a gente tem os óculos, a gente vai estar distribuindo mais de 300 óculos hoje, gratuitamente, pra quem quiser, tá observando com a gente. É um momento especial e vai ser próximo do pôr do sol. Então, tem que estar num local que a direção que o sol tá se pondo esteja limpa pra observação. O horário desse encontro? Então, a gente vai começar, vai estar na ponte às 5 horas da tarde e vai ficar até o pôr do sol, às 5h44. E é um fenômeno que não é, ele não é raro, né, mas poucas oportunidades que a gente tem pra observá-lo aqui e é muito interessante pra astronomia. Não, é muito legal. A gente vai ver um pedacinho do sol sumindo, né, a lua vai ali na frente. Então, mostra a nossa precisão nos cálculos, mostra como é que é bacana, às vezes, os fenômenos que acontecem, né. Isso aí, muito obrigada, Marcelo, pela sua participação. É difundir a ciência, falar sobre planetas, sobre o nosso sol, nossa estrela maior aqui, que vai continuar brilhando, mas você vai poder ver de um jeitinho diferente hoje. Manu, eu sempre acho interessante as gravatas do Marcelo, né? Ele sempre vem com a gravata especial. Bota o óculos, Manu, que você com o óculos, eu vou chamar o intervalo e voltar já, já. Não tô vendo nada. E nem eu. A gente vai pro intervalo com Manuela e o seu óculos do Eclipse Anuar. A gente volta já.